Música Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina informática básica do curso auxiliar de fiscalização ambiental. Nessa aula nós vamos aprender a como inserir imagens dentro dos nossos documentos. Para inserir uma imagem dentro do documento Word, nós temos várias possibilidades que nós podemos utilizar. Primeiro vamos ver aqui utilizando um menu inserir. Então basta a gente clicar aqui no menu inserir e nós vamos ter a opção aqui ó, imagens. Aqui nós temos quatro possibilidades para inserirmos. Imagens do navegador de fotos, imagens do arquivo do nosso computador, imagens de estoque, aquelas que vão estar aqui dentro do Word e imagens online, onde a gente pode procurar diretamente na internet a imagem que a gente quer inserir no nosso documento. Vamos ver aqui primeiro cada uma delas. Imagens do navegador de fotos. Ao clicar aqui, ele vai abrir para nós o navegador de fotos, que seria onde que nossas fotos estão armazenadas dentro do nosso computador. Então aqui você pode, por exemplo, selecionar essas fotos. Outra opção é inserir imagens do arquivo. Aqui ele vai abrir para nós uma pasta, onde a gente vai procurar dentro do nosso computador as imagens que nós queremos inserir. Então por exemplo aqui ó, eu vou querer inserir uma imagem do meu arquivo. Então aqui ó, eu consegui achar a imagem, eu seleciono ela e clico em inserir. O que ele vai fazer? Ele vai inserir essa imagem dentro do nosso documento. Outra possibilidade é imagens de estoque, aquelas que eu falei que já estão dentro do Word. Então ele vai abrir para nós aqui uma série de imagens que ele oferece para nós. Então basta nós procurarmos essas imagens. Você pode utilizar aqui o menu de pesquisa. Então por exemplo, eu quero imagens relacionadas ao meio ambiente. Bastaria aqui eu escrever e ele vai me dar imagens relacionadas ao meio ambiente. E aí basta eu também fazer o que? Eu seleciono a imagem e clico em inserir. Caso você queira, por exemplo, inserir mais de uma imagem, você tem essa possibilidade. Basta você selecionar mais de uma. Então eu seleciono, por exemplo, essas quatro e clico aqui em inserir. Ele vai inserir essas imagens dentro do nosso documento. Vamos fechar ela aqui. Olha só, as imagens elas estão inseridas dentro do nosso documento. Além dessas imagens já pré-definidas que nós temos dentro do Word, nós temos aqui ó, imagens online, que é aquelas que nós vamos buscar ela pela internet. Então basta aqui eu selecionar, inserir, imagens, imagens online. Aqui ele vai buscar pela plataforma Bing, a própria plataforma da Microsoft. Ele já tem aqui algumas opções para você com alguns temas, por exemplo, café, dança, família, fogos de artifício, peixe. Você já pode utilizar essas definições aqui, mas caso não queira, você pode, por exemplo, também digitar, por exemplo, meio ambiente e pesquisar. Ele vai buscar na internet várias imagens relacionadas ao meio ambiente. Aí basta você selecionar uma ou mais e clicar em inserir. Ele vai inserir para você a imagem no seu arquivo. Além dessa opção de utilizar o menu inserir, você pode vir aqui ó, nos menus rápidos. Clicando em inserir, nós temos aqui ó, imagens, que é a mesma coisa. Ele vai aparecer as mesmas opções que apareceu lá em cima. Ele vai aparecer aqui para você também. Vou pegar aqui uma online, imagens online, vamos colocar lá, meio ambiente. Vamos selecionar aqui uma imagem, clicamos em inserir. Muito bem, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula, nós vamos aprender a formatar as imagens que inserimos dentro do nosso documento do Word. Um abraço e até a nossa próxima aula.